Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria, hoje, 12 de junho, quarta-feira da décima semana do tempo comum. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei. Sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será condenado o maior, será condenado o menor no reino dos céus. Porém, quem praticar e ensinar, será considerado o grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Meus irmãos, meus amados, hoje, já quarta-feira, da décima semana do tempo comum, Jesus, na sua caminhada, mais uma vez nos ensinando. Agradecemos ao Senhor por mais esse dia, por mais essa semana. Agradecemos ao Senhor por Ele nos permitir escutar a Sua palavra. Agradecemos ao Senhor por Ele nos ensinar todos os dias, através do Santo Evangelho. Agradecemos a Deus essa possibilidade e essa permissão, pois sabemos que se ouvimos, é pela permissão do Senhor. Se escutamos a Sua palavra, é porque Ele nos fala. E hoje, de maneira muito especial, Ele nos fala, através de... dessa passagem que... eu sempre falo, eu sempre mostro, nas mensagens do Senhor, que o Senhor sempre afirmava para as pessoas que queriam acusá-Lo, sempre queria colocá-Lo à prova, o Senhor sempre afirmava que não veio para mudar as leis. Ele não veio para mudar o que já existia, porque as leis existiam e eram perfeitas. Ele diz, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Olha que garantia mais bonita que o Senhor nos fala e que nos dá a certeza de que Ele liga o Antigo Testamento ao Novo. Ele faz uma afirmação de que contrário ao que pensavam, Ele não veio para tomar lugar de ninguém. Ele veio para reinar, mas reinar de uma maneira diferente. Ele veio para reinar com amor. Ele veio para reinar para o amor, não para tomar lugar daqueles que aqui existiam e que talvez usavam, talvez não, usavam dos seus lugares, usavam daquilo, dos seus postos, da sua posição para se beneficiarem, ou seja, usavam da lei de Deus para se promoverem. E Jesus veio para mostrar que aquilo que eles faziam estavam errados. Ele veio para que eles mudassem a atitude. O próprio Senhor continua dizendo, em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão retiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Olha que coisa que o Senhor sempre nos fala e de tamanha seriedade, que nenhuma vírgula, nenhuma letra será tirada naquilo, na lei que já existia. Então, dessa maneira, Ele nos afirma que a lei era perfeita, aquilo que já existia era o correto. O que não era correto, o que não era perfeito, o que não era certo, era a maneira pelas quais eram praticadas. Praticadas, como já dissemos, em benefício próprio. E o Senhor veio para mudar isso, mudar para que eles governassem com amor, com solidariedade, com gratidão, o contrário do que eles faziam. Por aí, nesse final desse parágrafo, Ele afirma que em ensinar os outros, quem praticar as coisas erradas e ensinar os outros a mesma coisa, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Mostrando, queridos e amados irmãos, que as leis eram perfeitas, que aquilo que existia eram corretos. Porém, quem os praticar, ou seja, quem praticar aquelas leis com justiça e com amor, será considerado grande no reino dos céus. Portanto, queridos e amados irmãos, que nós possamos ter em nossos corações essa consciência de governar, porque nós praticamos, nós ocupamos algo, cada um de nós, não apenas eu como diácono, não como padre, não como ministro de Eucaristia, mas todos nós. Todos nós somos discípulos e convidados a participar e construir esse reino dos céus. Mas se nós tivermos em nossos corações a atitude e o pensamento daqueles de antigamente, seremos pequenos, sermos considerados os menores. Porém, se nós o praticarmos com justiça, se nós o praticarmos com solidariedade, se nós praticarmos principalmente o Senhor sempre nos pede aquilo que o Senhor sempre nos pede e é praticar o amor, seremos considerados grandes no reino dos céus. E isso serve para mim, para você e para todos nós e principalmente meus queridos e amados irmãos para esse nosso grupo. Esse nosso grupo que é um grupo de oração, é um grupo de intercessão, é um grupo de orar um para os outros, orar por aqueles que pedem a cada um de nós. Olha, o tamanho e a responsabilidade que temos, porque se nós fazemos parte desse grupo, não é pela nossa vontade, não é pela minha nem pela sua vontade, e sim pela vontade do Senhor que nos convidou. O Senhor que nos convidou a fazer parte de um grupo de intercessão, de oração. Portanto, queridos e amados irmãos, que nós possamos praticar com amor, com carinho e com solidariedade e acima de tudo com amor por aqueles que nos procuram, independentemente de quem seja, independentemente do que eles praticam, independentemente de como eles se comportam. Na verdade, se eles nos procuram, é porque eles querem as nossas ajudas. Por isso, vamos ensinar a eles o que é melhor, ensinar para eles o que é correto, ou seja, ensinar-los o certo. Assim fazendo, nós seremos considerados pelo Pai Celestial, grandes no reino que ele preparou para cada de nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Amém. 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 O que é isso?